Bom, vamos lá, né? Vou começar aqui com uma frase de efeito. Essa camisa é da Trama Livre, caso alguém queira. Não é publi? Não é. Mas faço publi de graça porque eu gosto muito dela. Inclusive é a mesma frase que tá ali, que algumas pessoas já viram na minha ecobag pendurada no fundo do cenário, que hoje não está aparecendo porque eu mudei a configuração da lente. Bom, gente, vamos lá. O que aconteceu? Marcelo, Marcelo, membro deste canal, reuniu vídeos para eu assistir. E reagiu, porque ele falou assim, ah, tem esse vídeo aqui, mas era um vídeo de tipo 40 segundos. E 40 segundos não dá para a gente fazer um vídeo para o YouTube, não é mesmo? Então, eu falei, Marcelo, preciso de, sei lá, mais vídeos, né? Tipo, só esse vídeo aí de 40 segundos não vai rolar. Marcelo, então, fez o quê? Uma curadoria de vários vídeos. Ele e outras pessoas, membros do canal, junto com a Ana também, para eu reagir aqui. E aí, eu não sei do que se trata, não sei o que esperar, não sei o que tem, não sei de nada. E vou comer um bolo quanto isso, porque eu sinto que eu vou precisar. E preparei aqui um café com leite, que eu não queria achar. É só por isso. Vamos lá. Vou abrir o primeiro vídeo aqui. Então, eu estou abrindo o vídeo 1. Vamos ver. Acho que é um bolo bom, meu Deus. Ah, gente, não, mentira, que vocês me mandaram esse vídeo. Eu não aguento mais receber esse vídeo. Vocês acham que é uma boa ideia, gente, botar um vidro derretido na carne? Vocês acham? Não! Não. Não. Estraga o vidro e a carne. Olha lá. Queimou ainda, gente. Qual que é a tara das pessoas fazer isso? Eu queria entender. Olha lá. Essa pessoa, com certeza, não é uma pessoa que reclama que tem metal pesado na vacina. Tenho certeza. Sério, eu recebi esse vídeo de muita gente. E eu achei que eu fosse conseguir escapar de ter que falar dele. Mas, aparentemente, vocês não deixaram eu escapar, né? Entendi. Pode dizer que essa pessoa está com muito tempo livre sobrando. e que vidro quente, derretido, não é algo que você deve colocar em cima de uma carne. Espero que ninguém tenha comido isso. Vidro pode ter metais pesados e radioativos. Não sei se vocês sabem disso. Mas vidros podem ter coisas radioativas. É legal comer? Não, é legal. Vou passar para o próximo vídeo. Vamos ver. É recomendável que bebida e veículos andem juntos. Mas na mãe Rússia não era bem assim. Em 1962, a União Soviética introduziu o Tupolev Tu-22, um bombardeiro nuclear supersônico de altíssima tecnologia para a época. Como em voo supersônico há o aquecimento do revestimento externo, existe a necessidade de um potente sistema de ar-condicionado. E o sistema de ar-condicionado do Tu-22 usava como líquido refrigerante uma mistura de 60% de água destilada e 40% de etanol. Aqui, os amigos do bar já começaram a prestar atenção. Sim, colegas. Esta composição é exatamente a mesma da famosa vodka russa. Como era de se imaginar, este detalhe tornou o avião extremamente popular, ganhando o apelido de Supersonic Cruise Carrier, algo como Porta-Goró Supersônico. Não era possível drenar o sistema de ar-condicionado em voo, mas depois do pouso era festa. Ah, mano, não. Os caras pe... Vou comer primeiro. Não é possível, não. Os caras pegaram o líquido refrigerante do avião, que tinha 40% de etanol, e ficava circulando dentro do avião, numa tubulação. Sabe Deus o que tinha nessa tubulação? E eles bebiam. Até onde vai a humanidade? O que existe na superfície da Terra que um ser humano não amassaria? Porque assim, daqui a pouco vocês vão mandar um vídeo de alguém tentando comer a lava, fervendo e saindo do vulcão. Não é possível isso. Não é possível. Eu não consigo crer que eu vi um vídeo em que as pessoas estavam retirando o líquido refrigerante do avião e bebendo porque tinha a mesma composição de álcool da vodka. Próximo vídeo. Como a minha mãe prepara a carne. Você é como nós? Minha mãe disse que ela tirou a carne como você pode ver. Você pode ver porque ela não é tão brilhante. Não, não há mais carne. A água é quase como... não é. Porque ela disse que ela não gosta de carne em carne. Por quê? Eu não gosto de carne. É carne de carne. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu 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 sei... É um... É um... Ela tirou tanta coisa dessa carne que não sobrou nada. Não sobrou nem a alegria de viver da pessoa que vai comer essa carne. Esse bicho morreu à toa. Vou tomar uma golinha aqui porque é o carbo. Ela tá falando que ela tira todo o sangue da carne porque ela não gosta de cozinhar o sangue porque o animal morreu. Ou se você não gosta de comer coisas de animais que morreram eu tô sendo como a carne. Já é o momo começo. Mas, segundo lugar, aquilo não é sangue, não. O que tem na carne não é sangue. Na carne vermelha que eu tô me referindo, né? Porque é o que tá aparecendo no vídeo. Aquele líquido vermelho é mioglobina escorrendo. Mioglobina é uma proteína que fica dentro das nossas células musculares. A gente também tem essa proteína. E ela também é vermelha como a hemoglobina que está dentro do sangue. E aí, quando a gente corta o músculo essa mioglobina tá ali com vários líquidos da própria célula muscular e ele escorre e parece sangue mas não é sangue, gente. Não é sangue. Então, se você ver esse vídeo e achava que era sangue saiba que não é sangue. E se você tem algum problema com isso, não coma animais. Mas não faz essa tragédia que ela fez com a carne. Porque esse boi morreu à toa. Não sobrou um gosto de nada. As bactérias dessa carne, ó uhuuu tomando duchinha pela cozinha. Gente, a água transparente ela conseguiu fazer sair toda a mioglobina que existia nessa carne. Há quanto tempo ela estava lavando essa carne? Por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? Gostaria de saber. Eu tento ser a pessoa evoluída mas as pessoas não deixam. Não faça isso. Não lave carne. Nem frango. Não lava. Não lava. As bactérias. Tem bactérias. A bactéria vai morrer na hora que você cozinhar, gente. Se você lavar eu acabei de gravar um outro vídeo que eu falei a mesma coisa. Se você lavar as bactérias vai... A Laís botou um vídeo que representa muito bem numa edição uma outra... Ó, já é o terceiro vídeo que eu tô falando isso. Que era a tartaruguinha fazendo assim embaixo da ducha. Bota esse vídeo aí de novo na tela que eu amo aquele vídeo, inclusive. As bactérias tomando banho enquanto você tá lavando a carne. Essa carne ela perdeu todos os sais que ela tinha. Vai ficar dura pra c**** quando você cozinhar. Sério, esse boi coitado. Foi desperdiçado. O segundo do TikTok de parte 1. A última vez que eu cozinhei a pizza dentro do meu carro foi muito ruim. Note a self, nunca cozinhe uma pizza gumi dentro do seu carro ou você vai ter uma grande desculpa. Hoje vamos ver se é suave para cozinhar uma pizza dentro do meu carro no Arizon em que é 186 Cícero. Eu vou deixar a pizza por algumas horas 186 Fahrenheit para ver se tivesse uma pizza completamente cobrada. 186 Fahrenheit são 85,5 graus Celsius que é uma unidade medida que a gente consegue compreender. Então ele botou a pizza. Antes ele já tentou... Eu acho genial que ele tentou botar antes uma pizza de balinhas de goma numa assadeira furada e ele não considerou a possibilidade de que quando cozinhasse aquilo derretesse e vazasse. Ele ficou um pouco surpreso do que isso aconteceu. É um gênio. Ele é um gênio. Agora ele botou uma pizza de verdade na mesma assadeira. Não aprendeu nada. Mas eu quero ver se você cozinhou a pizza. É surpreendente que o queijo da pizza esteja derretido depois da pizza ficar num carro que está marcando 85 graus Celsius? Não é surpreendente. A gente vai esperar. Agora ela está cozida. Depende de quantas horas ele largou essa pizza aí, né? Eu amo meu rancho. Eu não posso comer pizza sem rancho. Então agora vamos lá e provar. E você tem que colocar na rancho. O que? Não. A gente reclamando dos cariocas que botam ketchup na pizza. E esse arrombado está me botando molho rancho? A pior parte desse vídeo não vai ter cozinhado a pizza no carro. Porque faz até um certo sentido. Sei lá, você estacionou o carro. Daí a quatro horas você vai voltar e você vai por que não assar a minha pizza que estava congelada dentro do carro. Está um calor desgraçado. Consigo compreender. Consigo compreender e consigo aceitar. Mas o molho rancho? Chuchar a pizza no molho rancho? Porra é essa? Desonra. Desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu. Desonra para tua vaca. O aluninense tem que acabar, gente. O amor de Deus. Não. Desonra para o aluninense eu definitivamente recomendo. Você é chuchada no molho rancho? Ah, eu vou dizer algumas coisas sobre esse vídeo. Além de ser um absurdo a pessoa molhar a pizza no molho rancho. O molho rancho é um molho que os estadunidenses adoram, que é um molho com maionese, um monte de coisa. Se você não me conhece, não está perdendo nada. Tava aquele calor no carro porque ele parou provavelmente não parou numa sombra. Fica a dica aí. Segundo, que você está fazendo muito calor, a gente tem mudanças climáticas acontecendo. Então, assim, culpa nossa. Terceiro, tipo, por quê? Molho rancho? Imagina o cheiro com esse carro. Puta, deve ter ficado um cheiro de peperol nesse carro que não vai sair fácil. Enfim, não façam isso. Embora numa situação de emergência consiga compreender, ainda mais nos calor que faz em vários lugares aqui do Brasil que dá para cozinhar literalmente o ovo na calçada, não cozinhe também ovos na calçada. Não faça isso. Passa carro, gente. Faz isso. Não faz isso, tá? Eu juro que se um dia aparecer alguém reclamando de alguma coisa em ir tóxico e eu descobri que essa pessoa fez alguma merda dessas daqui eu vou pistolar muito mais do que eu deveria. Agora eu sei que tem mais um aqui que a Ana mandou que ela falou explicitamente assim não assiste. Assiste quando você for gravar o vídeo. Esse vídeo está no Twitter. Aquele lugar que era tão legal antes da Lomas comprar. Porque a legenda é gastronomia. Em 1801 nasceu em 2013. O que é que é que é que é? Espera, 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 espera. Para tudo aí! É muito estadunidense mesmo, né? Porque esse bloco ali que ela está botando aqui na hora que eu bati o olho achei que fosse manteiga é queijo. Mas assim, disseram para ela caro queijo, né? Mas queijo é só que não é. Agora vamos tomar nossa kielbasa. Yo, get that thing out of my face. You're not the kielbasa me. Wow. Is that plastic? Oh, no. You didn't think we were going to eat this, did you? That would have been silly. Ela não sabia que a salsicha tinha um válculo. So that everybody can have a bite. One cup of milk. We're going to take two cans of evaporated milk. Eu tenho comentário sobre isso aqui que me ocorreu que ela achou que era mais fácil cortar em rodelas aquele salsichão com uma tesoura dentro da panela e não com uma faca numa tábua para cortes. Ela realmente achou que fazia mais sentido registrar em vídeo que ela estava cortando o salsichão com uma tesoura ainda envolto no invólucro que veio que Is that plastic? do que cortar a porra da salsicha com uma faca numa tábua de corte. Crack some fresh ground pepper. Now we've got one bowl of Tex-Mex cheese and in three hours We're going to have mac and cheese ready to go. I want to see. Let's take a look. Três horas. Ela fez essa caralhada toda para largar isso cozinhando por três horas. Essa panela é uma slow cooker. É uma panela de cozimento lento ao contrário de uma panela de pressão. E ela é muito boa para preparos que você quer agregar muito sabor sem deixar sem passar do ponto. Então você vai fazer um cozimento longo com bastante tempo vai agregar bastante sabor mas não vai passar do ponto porque a temperatura é baixa e ela levou três horas para fazer isso aí que dava na mesma do que fazer um miojo de três minutos e tacar essa quantidade de queijo. Inclusive em termos de saúde dá nada. meu Deus isso tá muito feio. Eu não consigo me conformar. Não, eu vou voltar para ver. E nós vamos cortar a cabasa e cortar essas para que todos possam ter uma bite. Uma cava de leite. Nós vamos tomar duas canas de leite evaporada. A tesoura acho que era a tesoura de cozinha mas ela realmente tava cortando o negócio. Ela realmente tava cortando se você quer comer um negócio que não é saudável senão não precisa fazer essa merda e não precisa esperar três horas para ficar pronto. Ah, eu quero comer mac and cheese tem um instantâneo que já veio mac and cheese você bota, sei lá leite ou água não sei, tá pronto. Ah, mas não tem no Brasil. Faz um miojo bota queijo que dá uma mema. Mima a merda que ela fez pelo amor de Deus. Se você for cortar uma salsicha desse tamanho anjo uma faca uma tábua de corte que foram utensílios feitos para isso. A tesoura de cozinha não foi feita pra cortar uma linguiça pra cortar uma zerva? Sim. Pra abrir coisa? Sim. Pra de repente quebrar a casca de uma castanha? Sim também. Mas pra cortar linguiça? Sim. Só de um pedaço maior de bolo. Bom. Acho que acabaram os vídeos que vocês me mandaram. Acho que é isso. Me despeço? Puta. Mas era até um pedaço de bolo pra comer pra me acalmar. Aguardo. Próximo react. Eu tô muito inconformada com a pizza com o molho rente e a tesoura pra cortar a linguiça. Eu tô muito inconformada. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. E me conta aqui se você ficou tão inconformado quanto eu ou se você achou normal. Se você achou normal talvez a gente tenha que ter uma conversa. Tchau. Cansei. Fiquei puta. Não é possível nisso. Não é possível. Não é possível. Um beijo. Tchau.